Se nada dura para sempre, com certeza que é matéria O meu espírito é um presente, um pensamento do universo Eu disperso em multiversos, realidade tão efêmera Projeto com uma caneta a maior arma deste planeta Eu procurei a lógica e vi a verdade pútrida Está à espera dos zombis, não sabemos que somos múmias Na terra dos homens é a luta que nos consome Eles vão para a lua e não ajudam quem tem fome Vem comigo e come, eu tenho segredos para tina Partilha de emoções, sensações a mais bonita Expressão da nossa vida, sento acordar do sono Preparo-me para a despedida, Coimbra dá-me o teu encanto Na vida mundana eu vi a luz super humana Mudou-me o panorama e afastou-me de todo o drama Se sonhas acordado neste meio cidadino Acabas privatizado como os sonhos dos meninos Se tu soubesses onde isto irá parar Será que vinhas ou decidias ficar Se tu soubesses onde isto irá parar No signo tenho arco, sigo a flecha no que vivo Sinto a brecha, onde marco a escapatória Esta tecla ponho o cinto, cada légua abre o trinco Esta história descontinua, uma quebra de uma verba ilusória Olha bem, à tua volta pensa no receio imposto No medo de arriscar, ser diferente do suposto Neste mar da gente creio, revolta é-me este agosto Quem comanda, traça planos, vira moda, estar exposto no meu rosto Vês a forma que acordo a cada dia, vou olhando Mais focado nesta roda sou proposto A sentir nostalgia, azia de crença, vazia a gemas O que eu sentia, calmeia de espírito e um bojo Estumuloso, assumo a trajetória de um esforço À conquista de um rumo, ofusco, eu busco alegria Divina, sinto harmonia, sintonia, sincronia Com o bem, crio livre, sinto a vida em crepúsculo Se tu soubesses, onde isto irá parar Será que vinhas, ou decidias ficar Se tu soubesses, onde isto irá parar Onde isto irá parar Onde isto irá parar